E aí, gente, venho aqui apresentar pra vocês o primeiro boletim aqui da Copa Noroeste. Eu tô fazendo transmissão ao vivo aí, todos os sábados e domingos, sobre essa Copa aí, né? Aí esse campeonato, né, pra quem não conhece, vou dar umas explicações. A Copa Noroeste, da cidade de São Paulo, tem um apoio do vereador Eliseu Gabriel. Também tem coordenação aí do Cuca Lavareda, participa da coordenação. Tá acontecendo no campo do CDC Líbano e essa Copa possui 32 equipes participantes. Aí, é assim, essas 32 equipes foram divididas em 8 grupos, cada grupo tem 4 times e esses 4 times disputam entre si. E aí, os dois melhores colocados vão se classificar pra próxima fase, que aí é mata-mata. Então, por enquanto, a gente ainda não encerrou sequer a primeira rodada, né? Vão ser 3 rodadas. E a gente ainda não encerrou a primeira. Se vão ser 3 rodadas, né, o máximo de pontos que cada equipe pode fazer é 9. Então, o número-chave aqui, mínimo, pra se classificar com garantia, é 7 pontos. Seria 2 vitórias, 1 empate e certeza da classificado. Ou então, vencer os seus 3 jogos, né? Que também vai conceder aí a classificação pra próxima fase do mata-mata. Então, é isso. E agora vamos... Essa explicação é pra quem não conhece ainda da Copa, tá assistindo, mas tá meio por fora. Por isso que eu tô fazendo essa explicação aí. E agora eu vou mostrar pra vocês aí... Ah, e vou deixar o Instagram do Cuca, do vereador Eliseu Gabriel, do CDC Líbano e o Instagram oficial da Copa Noroeste na descrição do vídeo, pra quem quiser se aprofundar mais. É isso. Agora vamos para... Não completou ainda a primeira rodada, mas já mostrar a classificação atual aí das equipes nesse comecinho desse campeonato aí, a Copa Noroeste. Tá acontecendo aqui no bairro de Pirituba, São Paulo, capital, né? Pra quem não for daqui, né? Pra ficar já informado. Então vamos lá pra classificação aí, e já apresentando o nome de todos os times também, né? Que são 32, muita gente. Vamos lá, gente. Vamos começar a classificação aqui dos grupos. Começando aqui na Copa Noroeste, grupo A. Tem 100 limites. Tá todo mundo aqui do grupo com um ponto. Ninguém ganhou. Foram quatro empates aí, todo mundo empatou. Cada um tem um jogo. Gols, pró, sem limites e provérbios, estão na frente, porque eles têm... Todo mundo tá com o saldo zero. Mas sem limites e provérbios, marcaram... Foram empates de dois a dois. Aí, no quesito gols pró, né? Gols a favor, deixou eles na frente, aí na... Na zona de classificação. Já 11 canarinhos e ferroviária empataram em um a um. Mas também tem um saldo zero. Só que só marcaram um gol cada um, né? Aí, por esse critério aí de classificação aí, eles ficaram os dois em último. Então, é que eu não tenho dados técnicos, assim, estatísticos. Eu não tenho cartão amarelo e cartão vermelho. Se eu tivesse esses dados aí, dava pra refinar isso aí. Mas, de qualquer forma, sem limites e provérbios, estão aí na zona de classificação nesse momento, né? Ainda estamos na primeira rodada. Já no grupo B, Mamba conseguiu aí a vitória. Tá com três pontos. Também um jogo só, né? Vai terminar aí na primeira rodada. Tá com dois gols a favor, né? E o saldo positivo de dois. Já o Seleta, né? Começou já o campeonato com a derrota. Também um jogo e com saldo aí já negativo, né? Tomou dois gols, não marcou nenhum. Tá com saldo menos dois. Aí, por isso que ele tá em último lugar. Furação e setup ainda não jogaram. É por isso que estão acima. Eles ainda não estão com saldo negativo, nem derrota, nem nada. Por isso que eles estão acima, né? O Seleta já tá com saldo negativo, por isso que ele ficou em último lugar. Então, mas falta ainda a gente ter o resultado aí da partida de furação e setup. Que ainda vai acontecer ainda no sábado. Vamos agora pro próximo. Agora aqui nos próximos grupos aqui, né? Temos o grupo C, com Atlético Vitória, Labareda, Comercial e 11 garotos que ainda não jogaram. Então, não tem o que falar, né? Tá todo mundo zerado. Ainda não tiveram seu primeiro jogo. O mesmo acontece com o grupo D, só Canelas, Saloá, Paulistinha e Alpes-Jaraguá também. Não tem nenhum dado ainda, não jogaram. Esses grupos aí vão... Um deles, né? Não todos, mas alguns deles vão ter sua estreia aí neste sábado. Porque é assim, é dividido os grupos da Copa Noroeste. Grupos A, B, C, D, eles jogam apenas no sábado. Os grupos E, F, G, H jogam apenas no domingo. Então, como a estreia foi no domingo, os grupos E, F, G, H estão mais adiantados. Aí, por isso que tá esse vazio aí, o C e o D ainda, nenhum jogo. Mas já vão ter alguma coisa já nesse próximo sábado. Agora, vamos aí pra segunda metade aí dos grupos. Vamos continuar aqui com os grupos E e F. Começando aqui com o grupo E. Só na brisa. Teve uma vitória, né? Tá com três pontos, uma vitória, um jogo, gols pró. Tá com dois, gols contra um. E o saldo ficou positivo, um. Tapa no vazio e rua sem saída, empataram, né? Então tá cada um com um ponto, um empate. Um jogo, gols pró. Cada um marcou um. Gols contra um também. Aí ficaram com o saldo zero. Já o pânico do Morro, que perdeu pro Sal na brisa. Não tem nenhuma vitória, né? Zero ponto. Então, com uma derrota, um jogo. Gols a favor, eles têm um. Contra dois. Aí ficaram com o saldo negativo de menos um. Agora, já o grupo F. Ah, e tapa no vazio e rua sem saída. Não tem os dados de cartões, né? Então, eles estão empatados em segundo, né? Não posso falar quem agora, no momento, estaria se classificando. Não é tapa no vazio e nem rua sem saída, né? Não tem os dados dos cartões amareles e vermelhos. Então, não dá pra usar pra critério de desempate. Agora sim, indo pro grupo F. Guarani, Pega Leve, Sidoni e R8. Todo mundo empatou. Aí, Guarani e Pega Leve estão na frente, né? Estão na zona de classificação, porque eles empataram em 2x2. Já o Sidoni e R8 empataram em 1x1. Por isso que eles estão fora da zona de classificação. E tá todo mundo com saldo de gols zero. É isso. O campeonato vai ser bem longo. E vamos continuar aí com os dois últimos grupos. Pra saber aí qual que é as classificações deles aqui dos grupos de domingo. Agora vamos para os dois últimos grupos aqui. Que jogam no domingo. Encerrando aqui o nosso boletim. Grupo G. Quebrada. Conseguiu uma vitória. Tá com 3 pontos. Um jogo. Gols a favor. Tá com 2 gols. E o saldo tá positivo 2. Já família CZO e Atlético Rua 2. Não jogaram ainda. Estão todos zerados. Velhos Amigos está em último, porque ele perdeu, né? Pro quebrada. Tá sem nenhum ponto ainda. Não pontuou ainda. Nenhuma vitória. Tá com uma derrota. Um jogo apenas. Não marcou nenhum gol. Sofreu 2. E tá com saldo negativo de menos 2. Aí tá precisando, além da vitória, melhorar o saldo de gols, né? Que é importante na hora de... Um critério importante aí de desempate. Já o que é a situação atual dos grupos. Lembrando que essa primeira rodada ainda não se encerrou. Teremos 3 rodadas. Os grupos no máximo vão fazer aí 9 pontos, né? E os dois primeiros grupos... Dois primeiros times de cada grupo. É que vão se classificar pra próxima fase, que é uma fase eliminatória. Então, vou encerrando aqui o boletim. E até a próxima semana com mais dados aí dessa Copa Noroeste, que já começou bem emocionante, né? Bem equilibrada no início, né? 5 empates seguidos. Só no sexto jogo saiu a vitória. Tá bem emocionante. Espero que tenham gostado desse boletim. E até a próxima semana, gente. Fui!